MÚSICA É a correnteza que me faz veloz É o vento forte que me faz voar É o tempo frio que me faz esquecer É a chuva fina que faz molhar É a dor que sinto sem doer É o medo que me faz chorar É a reação do reviver É um jeito novo de amar Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui É a sensação de estar vazio É não ter aonde se apoiar É a água que vem lá do rio É um julgamento sem julgar É a fome que me faz morrer É o ódio que me faz matar É o tempo que me faz morrer É a falta de amor pra dar Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Jogo fora tudo aquilo que construí Vou embora, meu lugar não é mais aqui Eu jogo fora tudo aquilo que construí Eu vou embora, meu lugar não é mais aqui É a correnteza que me faz veloz Eu vou embora, meu lugar não é aqui Eu vou embora, meu lugar não é aqui